Enxugue a tristeza do olhar Enxugue a tristeza do olhar Senão o samba também chora Aqui não cabe tanta dor É madrugada meu amor Deixa a tristeza lá fora Você insiste em me querer modificar Aqui sempre foi meu lugar Ser polêmio é a minha natureza Faraça do seu pranto alegria Empurrando a tristeza Abraçando a polêmia Enxugue a tristeza do olhar Senão o samba também chora Aqui não cabe tanta dor É madrugada meu amor Deixa a tristeza lá fora Você insiste em me querer modificar Aqui sempre foi meu lugar Ser polêmio é a minha natureza Faraça do seu pranto alegria Empurrando a tristeza Abraçando a polêmia Enxugue a tristeza do olhar Enxugue a tristeza do olhar Senão o samba também chora Aqui não cabe tanta dor É madrugada meu amor Deixa a tristeza lá É madrugada meu amor Deixa a tristeza lá É madrugada meu amor Deixa a tristeza lá É madrugada meu amor É madrugada...